Buenas galera, estou chegando! Chegando com mais uma aventura Encontrei aqui um Um dos outros, uma tapera Esses outros sim, uma tapera braba A Itacombi do morceguinho Alguém pediu para mandar uma foto, está aí Pode frisar o vídeo e tirar foto Ou seja, assim Aqui mais um Casa abandonada Aqui está a velha tapera E uma caixa d'água O que funcionava aqui, não sei Só sei que está em uma tapera isso aí, olha Uma pecinha aqui Não sei se era banheiro, o que era isso Olha só, olha só O desigualocado Está eu capinzado aí Olha só Nossa, olha Aqui dentro, como é que está Show o negócio Só restou as pilastras Talvez Talvez era um banheiro, dá para ver o vaso quebrado lá Nasceu até as árvores ali dentro Olha só Olha como está ali dentro Mais capoeira dentro do que fora Olha só Olha só Estou acertado Estou acertado Estou acertado Estou acertado Com certeza isso aqui pegou fogo pelo jeito, olha ali, as vigas, as madres de madeira, tudo preta, onde pegou fogo, isso era a parte que sustentava o assoalho. Com certeza pegou fogo e destruiu tudo, olha o tamanho das madres caídas, a madres que falam é aquilo que as madeiras que é pregado o assoalho, ali tem uma porta que dá acesso de entrada para o mato, mato amazônico. Aqui tem uma muralha, melhor que querem, se dá para ver as paredões em rodas. Já dois aqui não deu final, mas na casa lá em cima, estava piscando sem parar. Vamos ver se dá para sair por aqui. Aqui tem um bullaco, como diz o outro. Nossa, aqui tem mais um galpão. Olha como está. Olha como está. Como está esguado o padre, isso aí. Olha como está. Olha como está. Olha como está. Olha como está. Com certeza pegou fogo porque ela dá para ver. parte preta aqui não sei o que que era uma peça, outra era talvez uma garagem ou vai lá se saber aqui tem duas muralhas que separam e certamente caiu teto tem mais uma pecinha aí ali ó um sofá velho, podre parecia olhar lá de cima que não tinha nada mas tem muita bagunça aí vê se eu passo agora por aqui se vai passar por aqui ó olha o sofá esvalapado aqui tem mais uma peça lá nos fundo uma pecinha de banheiro aqui ó é a pecinha de banheiro sim tudo esvalapado vai por fora aqui vai por fora aqui olha ó tudo esvalapado meu amigo Luiz Antonio de Palmas ele é o que fala sempre tudo esgualopado um abraço pra ti Luiz Antonio de Palmas lá de São Paulo capital nossa mas aqui tem uma bagunça que não é fácil né? pra subir as muralhas sei lá que abandonaram o porquê pegou fogo isso aí olhado aqui de cima parece que é só umas umas paredinhas mas olha o que tem do lado de baixo de peças e olha o capinzalho aí olhado criadinha aí está baraco estou chegando na rua olha chuva de bola é parecia pequeno mas não é tanto pequeno não então é isso aí galera se gostaram pode deixar seus likes seus comentários está chegando agora no canal aproveita e se inscreva e a gente volta na próxima aventura até mais e aí e aí e aí